o salve salve galera tudo bem com vocês mais um vídeo aqui do nosso copa para vocês aí hoje que vamos aprontar aqui no copa família entrou para a gente um joguinho de rodar o 18 orbital orbital é vida né na dúvida vai de orbital e vamos colocar aqui no copa do jeito que ele já tá hoje para ver como é que fica certo então se você já vê o vídeo aí já se inscreve no canal deixa aquele like maroto e vamos ver como que vai ficar aqui o projeto do nosso copa certo olha aí ó orbital tá aqui naquele esquema né olha como é que ele tá hoje pessoal ele tá com as rodas de original do nosso voilá GLS aí eu coloquei porque os pneus tava melhor do que o que veio nele aí ele tá assim hoje né vamos colocar aí será que vai ficar legal perfeito olha aí ó vamos ver se vai ficar legal eu já falei aqui algumas vezes para vocês que na dúvida vai de orbital né orbital casa com tudo na tanta até aqui com assaveiro deles aí ó nas orbital também ó orbital combina com tudo família não tem jeito ó aqui ó mais um pra vocês aqui ó ó lá ó nosso gol mil tá de orbital também tem jeito então orbital é clássica do quadrado eu sei que você aí que é das antigas aí da anos 90 igual eu sou sempre viu os dois quadradinhos na orbital e falou assim eu vou montar o meu projeto na orbital também então vamos começar aqui montar o copa e colocar as rodinhas aí ver como é que fica isso aqui é só uma prévia tá galera lembrando ele tem suspensão de rosca né mas não foi a gente que fez a gente não sabe como é que tá vamos colocar aqui ver se vai ficar legal e aí família tá aqui na desmontagem a desmontagem vamos tirar essas rodinhas vamos ver como é que vai ficar amanhã o dia de ctn vamos ver se a gente vai de copa se a gente vai de gol mil a roda que ele vai colocar kikano é vamos ter a sexta o caso eu quero ver a dúzia mano e tem mosca facaram não mostra aqui gabriel só de rosca que tem que transformar tem uma rosca imagine cidadão tem rosca isso aqui vamos ver né vamos ver vamos ver aí a menina vamos ver o anel também o anel fica aqui ó centralizador né isso aqui centralizador de roda galera eu vou abrir o jogo pra vocês aqui ó se vocês olhar lá em casa minhas bermudas a cueca é tudo rasgada mas os carros os carros tá a zero filho e não é nem zoeira hein família é verdade mesmo se eu mostrar isso aqui pior que ele tá falando sério se eu mostrar essa bermuda aqui pra vocês galera eu não sei eu vou ver se esse parafuso aqui não é muito pequeno pra colocar os maiorzinho né como a roda offset dela é maior eu vou ver se fica bom se não vou ter que colocar uns parafusos maiores aí família desse lado aqui já foi hein eu achei que ficou top e aí o velho tá colocando ali do outro lado vamos dar uma desoiada e aí e aí tirando a rodinha original e para colocar a segunda vamos ver né como é que vai ficar aqui aí galera só um teste tá aqui pessoal como o offset dessas rodas já foram feitas a gente vai usar os parafusos mesmo original se não tivesse sido feito aí sim colocaria os parafusos um pouco maior se liga como é que já mudou nosso trovão azul copinha aí mano já é outro carro né demais mano eu ainda nem abaixei mais a rosca aqui para dar mais um grauzinho deixei do jeito que tava nas originalzinha olha que diferença aqui tá nas originalzinha e as orbital cê tá maluco mano cê tá doido o bagulho vai vir chique demais chique chique olha a diferença como a gente ama essas tranqueirinha vamos tirar as traseiras agora vamos ver deixar montadinha vou amanhã com ele que você tem ele será tá chamando né tá chamando para ir não sei se a gente vai com ele vai com o nosso lanterna verde vamos decidir ainda tá a gente vai fazer tipo prior no minha mãe mandou pessoal aqui ó vou tentar mostrar para vocês ali o que que aconteceu acabou que não deu certo porque a roda tá pegando no amortecedor mas esse amortecedor já tem o pé deslocado né então vou fazer o que eu vou tirar fora a roda e tentar virar o amortecedor eu acho que é isso né vamos ver se vai dar certo alegria de pobre dura pouco né filho tem jeito né eu já tava mó empolgadão aqui o outro lado deu certinho lá de cá não não vai entender né vamos ver aí galera aqui ó tive que colocar o carro no cavalete aí tá segura aqui a luz filha para poder endireitar aqui ó quando o carro é rebaixado geralmente o que que acontece a gente tem que deslocar o pé do amortecedor igual tá aqui ó se você ver essa parte aqui tá maior do que aqui não tá centralizado porém os cara montou errado essa parte maior aqui ó tem que ficar virada ao contrário pro amortecedor ficar um pouquinho mais pra lá e a roda não pegar na no amortecedor entendeu então vou soltar aqui tem dois parafusos 17 tem aqui né e a porca aqui 17 vou segurar aqui tirar esse parafuso girar o amortecedor e colocar a roda no lugar ver se deu certo aí mas um trampinho né não é tão simples quanto a gente imaginou que fosse mas vamos que vamos vamos fazer aqui e eu vou mostrar pra vocês ó galera deixa eu mostrar aqui o filho tá vendo ele tava virado assim ó aqui ó aí ele fica mais pra cá o amortecedor agora vou virar ao contrário ó tá vendo como ele já deu um ângulo e agora eu consigo colocar a roda e não vai pegar mais por isso que quando eu baixo o carro tem que deslocar o pé do amortecedor justamente pra isso pra poder quando abaixar bem o carro não ficar pegando no amortecedor e aí família olha na verdade hein olha na verdade hein eu espero que tenha dado certo não é aaaah moleque agora eu acho que deu certo hein agora dá verdade olha aí galera finalmente finalizamos aqui deu um pouquinho de trabalho a roda de lá hein galera eu a roda de lá não tava pegando né no amortecedor mas como o pé tava invertido também aí eu resolvi desmontar mas só que o furo não tava batendo do parafuso deu um trabalhinho mas finalmente aí consegui colocar no lugar e aí deixa nos comentários ficou legal a primeira montagem aqui do nosso copa eu curti hein ainda tá alto né não tá ainda do jeito que a gente gosta de andar mas já mudou aí oitenta por cento do carro né família olha que que umas rodinhas não faz né orbital ainda em copa eu acho na minha opinião casa demais casa muito 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 certo então é isso aí família mais um conteúdo do nosso trovão azul o gol copa espero que vocês tenham curtido aí certo já se inscreve no canal deixa o seu like aí compartilha nosso vídeo o máximo de pessoas que vocês puderem assim para ajudar o canal a crescer certo e ativa o sininho aí também para quando sair vídeos novos aí vocês já serão os primeiros a receber fechou é nós e até os próximos vídeos tamo junto tchau 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 tchau